No vermelho do amor Hoje é cumprido e vai fechar Cabra, coração dessa avenida Alô, nenê! Alô, Bela Matilde! Ninguém proíbe nosso amor! Nenê, amo você e essa paixão Não tem fronteira Eu, para sempre de te amar Nada vai nos separar Águia, guerreira, nenê! Nenê, amo você e essa paixão Não tem fronteira Eu, para sempre de te amar Nada vai nos separar Águia, guerreira Voando, voando Nas asas dessa emoção A minha doce ilusão E aí? Lá vou eu Ao sandalino, além da mão de valer A devoção dos pastos de Orfeu No alívio de a deusa do amor Amar a guerra sem pudor Voíram tempos e reis Generais e imperadores Sob a força proibida dos amores E assim Sobrecoando a pátria Mãe gentil E amantes importantes Na história do Brasil Por trás da arte, escrava, atua e opressão A liberdade e vastidões da revolução Até a mão da independência Sem nobreza Trocou o amor Da imperatriz pela marquês Bailei Com a Bela e a Fera Bailei No carnaval A musa escrava e modurada Me inspirei Genial Quantos maridos te escolhei No carnaval Olha aí Romeu e Julieto Que é morrer Que é amor Com a Bela e a Fera Bailei No carnaval A musa escrava e modurada Me inspirei Genial Quantos maridos te escolhei Dona Olha aí Romeu e Julieto Que é morrer De amor Que é amor Amor É trocoada no céu E a santo Xangô Tirou seu pé Maria bonita E Lampião Trotou amor valente No sertão Ouvir Ouvir O canto diário Do viracuru Que linda Proibida A sedução Do vermelho Do amor Azul da vila Querida Tem festa e dança Caprichada e garantida A menina Que errou A colombiana Olha a lua Corrida Porque o samba Hoje é cumprido E vai fechar Cada coração Dessa menina Menê Menê Amo você E essa paixão Não tem fronteira Eu Para sempre de te amar Nada vai nos separar Ai, ai, ai Menê Menê Amo você Essa paixão Não tem fronteira Eu Para sempre de te amar Cada vai nos separar Águia guerreira Voando, voando Nas asas dessa emoção Vamos lá Vamo lá Vamo lá Vamo lá Matilde Lá Vou eu Ao som da lira Além da morte Memo a rei A devoção Dos passos Te ofer No Olimpo No Olimpo Vinha deusa Do amor Amar 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 a guerra Sem pudor Com irão tempos E reis Generais e imperadores Sob a força Proibida Dos amores E assim Sobrevoando A parte A mãe gentil E amantes Importantes Na história Do Brasil Por trás Da arte Escrava Cunha O pressão A liberdade Vaz Vamos lá Minhas Canas Até a mão Da independência Sem nobreza Trocou o amor Da imperatriz Pela marquesa Vamo lá Harmonia Com a bela E a feira Baileiro Lá 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 Vamos escravar Mordurada Me inspirei Genial Quantos maridos Desfolhei Dona Olha aí Como eu e Julio Quero morrer De amor Diz de novo Com a bela E a feira Baileiro Batucada Lá Lá Vamos escravar Mordurada Me inspirei Genial Quantos maridos Desfolhei Dona Olha aí Como eu e Julio Quero morrer De amor Porque o amor Amor É trovoada No céu E a saco Xangô De novo Maria Maria bonita Delancão Trotou amor Valente No sertão Ouvi Ouvi Vamos lá Minha comunidade Mate o dano Que linda Proibida Sedução No vermelho No amor Azul da vila Querida Tem paz Amor Neste Renato Vambora Alegria Que errou Meu presidente Morteiga Vambora Meu pai O coração Hoje é cumprido E vai deixar Cada coração Dessa menina Vem Amo você E essa paixão Não tem fronteira Eu Para sempre De te amar Nada vai nos separar Aguiar Guerreira Repete Vem Amo você E essa paixão Não tem fronteira Eu Para sempre De te amar Nada vai nos separar Aguiar Guerreira Eu Qu Doté Que Que Me Av Sporting E En Poder